A CIDADE NO BRASIL 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 Nasce, Deus nasce na ponta de um pincel, de um pincel, na imaginação talhada de objeto. A obra multiplica-se, a obra divide-se, soma, subtrai. A construção abstrata do nosso sonho o homem quer. O homem, a obra, a viagem, existir. Silêncio. Olhemos o raro na mente.